Olá a todos, bem-vindos. Hoje quero vos falar aqui sobre isto, não este gimbal aqui, mas sobre monitores. Eu acho os monitores muito interessantes, ajudam bastante, sobretudo para a câmera Sony, que tem a tela muito pequena, sobretudo o pessoal como eu que vê mal, então esta tela é muito difícil de saber se está focado, se não está focado, além da tela também ser muito fraca em termos de qualidade de luz e brilho, e então se a gente puxar ainda mais o brilho, ela pode ter problema de superaquecimento, e também uma das coisas que eu gosto de usar aqui com o gimbal, é por exemplo o monitor nesta posição, ou nesta, pronto, mais para cá, depende para o lado em que eu vou fazer uma curva, se estiver em frente, pronto, utilizo esta parte aqui em frente, mas assim, por exemplo, eu vou fazer a curva para ali, eu estou aqui a acompanhar, mas tem posições, por vezes que eu não consigo ir alguma coisa, tipo esta mesa, aqui impede-me que eu faça a curva, e eu tenho a tela aqui para me guiar, para eu saber onde é que é o centro, que mantém, e depois posso continuar vendo aqui em baixo, quando quero voltar, volto aqui à tela, ou alguma coisa, pronto, ajusto aqui o monitor, e fica assim, não é? E então ela é bem útil, mas qual é o problema disto aqui? O problema é este tamanho todo, é as baterias dele, pronto, tem outras menorzinhas, que são estas, mas é um peso que fica a ir aqui para este lado, e pronto, a gente fazendo aí uma hora de gimbal, ou mesmo meia hora, já se começa a sentir, já o peso começa a fazer com que ele não fique tão estável e assim, por causa do peso, e ficar sobretudo desequilibrado, não é? Aqui, este peso, por vezes puxar mais do que a câmera, por causa da bateria. Então, uma das coisas que eu vi, e quero vos trazer aqui, é uma solução para além desta. Eu já tinha trazido aqui, uma outra solução, que era usando um celular, mas aí precisava de um cabo adaptador, para transformar em HDMI, que ia entrar no USB-C e assim. Então, isso acaba por ser bem complicado, e também o programa, ele tinha uma série de limitações, que é para fazer ao vivo, utilizando o celular e utilizando a câmera. Então, ele dava, mas não era 100%. Este aplicativo que vos quero mostrar, ele existe tanto para iPhone, como para Android, só que a versão do Android é a que vale a pena. Eu tenho também outro aplicativo, de outra marca, que é mais ou menos a mesma coisa, tem uma parte gráfica, que eu acho até melhor, e existe para iPhone, só a versão paga. O problema dele, é que ele trabalha por Wi-Fi, e pelo menos nesta aqui, que é ZV-E10, ele não trabalha bem. Então, eu nunca fiz esse review, por causa disso, à espera que houvesse alguma atualização, tanto do Wi-Fi, ou por Bluetooth, ou assim, que funcionasse bem. O que é que ele faz? Ele atrasa a imagem muito, e depois a imagem meio que demora uns 5 segundos a vir, e depois aparece assim como se fosse a dar a imagem rápida para a frente, para acertar, trava outra vez. Então, ele nunca funcionou bem. Tem uma série de funções que funcionam bem, que é o caso do REC e outras funções. E isso também dá no outro aplicativo, por isso eu para já vou-vos mostrar aqui, este outro aplicativo, utilizado no Android. No Android, ele tem exatamente o mesmo problema, só que ele tem a vantagem de se poder utilizar este cabo USB-C para USB-C. Então, eu vou mostrar aqui como é que ele funciona. O que precisa de fazer? Primeiro, baixar aqui o aplicativo no celular, não é? Depois, ir aqui na câmera, ir aqui em rede, função de PC remoto, está desligado, ligar, e depois escolher via USB. Aqui no caso, eu como já tenho configurado, ele vai automaticamente colocar a câmera. Se eu desligar, aqui o aplicativo, pronto, vou fechá-lo, se eu for abrir, ele vai aparecer a lista de câmeras, ó. Pronto, está aqui, connecting, no caso vai aqui dizer para vocês conectarem, conecta a câmera e fica a dar. Pronto, como aqui não está, eu tenho que desligar o cabo e ligar novamente para que ele volte a funcionar. Pronto, e automaticamente está a funcionar. Agora, como vêem, ó, ele tem aqui várias funções, tem estas funções aqui de zebra, o picking e assim que estão desativadas. Só pagando é que tem acesso a isto. Mas acho que o que está aqui serve perfeitamente, ó, tem aqui até o historiograma que dá para fazer, ó, eu vou carregar rec, estão a ver? Ele está a gravar. Paro. Pronto, e simplesmente com este cabo. E, ó, em termos de latência, se forem ver, ó, aqui, é muito pouca. Dá perfeitamente para se trabalhar sem se perder a imagem. Aqui em cima, tem aqui, ó, 24p, eu posso escolher aqui, ó, SD. Aqui, ó, pronto. Aqui, ó, 24p, 50, 120, 100, pronto. Posso fazer esta configuração. E isto, no gimbal, é melhor do que estar a mexer na câmera para não estar a fazer qualquer movimento. Então, acho muito bom esta solução assim. Portanto, que a gente muda aqui. A abertura da lente. Tem aqui umas memórias 2.8, 5.6, 8, 16. E posso regular aqui, ou então nas setas aqui, mais claro, mais escuro. Posso fazer este ajuste aqui manualmente. Tem aqui também para o ISO que está alto, 125, 500, 2.000, 2.500. Pronto. Isto porque o íris está a 16. Vou mudar aqui para 1.4. Pronto. Aqui já posso baixar o ISO. Outra vez. Ó, fazer os ajustes aqui da imagem. E pronto, vê-se muito melhor nesta tela do que nesta, né? Não tem comparação à imagem que nós temos para conseguir ver melhor. Tem também aqui, se eu quiser fazer o controle de foco manual. Pronto, está manual. Portanto, que ele não faz foco, né? O foco está lá na mesma, lá ao fundo. Aparece aqui o peaking na imagem que está lá ao fundo. Eu mudo para automático. Pronto. Já está o foco aqui na minha mão. Então, isto é bom para uma situação que nós mantemos a distância da pessoa. Depois, tem aqui também um ajuste para se é para mudar para foto e assim. Isso não é preciso. A não ser que seja uma situação assim de foto. Acho que você esteja a controlar por aqui. Mas pronto, não é assim preciso. E aqui também a área de foco. Se quer a um ponto. Se quer a zona. Se quer completa. Onde ele vai fazer o foco. Pronto, isto para a versão aqui com o cabo que é, como eu falei, como vê, não há aqui nenhum problema de imagem. Dá perfeitamente para trabalhar assim. Eu aqui tenho um cabo bem comprido, mas se comprarem no AliExpress um aí com 30 ou 40 centímetros. 40 centímetros, acho melhor, para esta distância, para não ficar muito enrolado. Então, é a melhor solução que tem. Vou mostrar agora como é que acontece com o iPhone. Para a função de utilizar o Wi-Fi ou o Bluetooth, tenho que vir aqui na função PC remoto e desligar-o. E penso que aqui passar para o Wi-Fi direct. Ok. Depois, ir aqui a ligação do Wi-Fi. Pronto. Ligação do smartphone. Está aqui ligar smartphone. Ligar. E depois faz a configuração de rede. Não é? Aqui com os códigos. Vai. Liga no seu Wi-Fi. Vai-lhe aparecer o da câmera. Liga. Que depois tem aqui como aparecer a sanha. Não é? Não vou perder muito tempo com isto porque é uma função que eu não gostei muito dele. Pronto. Como estão a ver, este aqui é o outro programa que eu tenho. Mas pronto, só para mostrar um diferente. E, ó. Passei aqui a mão. Vamos ver quanto tempo. Aqui, ó. Estão a ver? Coloquei a mão. Vim aqui para baixo. Rodei. Ó. Estão a ver? Não me dá assim muito para trabalhar. Dá para isto. Pronto. Está a gravar. Grava. Abertura. Este aqui, ó. Faz a abertura. Muda o tipo de gravação. Pronto. Está aqui o Shutter Speed. O ISO. Pronto. Consigo alterar isso tudo aqui. Mas pronto. Ele tem esse problema que para usar como monitor não serve, ó. É impossível. Então, não aconselho tanto este como o próprio deles. Pronto. Eu tenho aqui este que é o monitor. Pus, como estão a ver, que é o mesmo. Dá exatamente o mesmo problema. As funções trabalham. Aqui. Tudo. Todos os ajustes. É a mesma coisa. É isso. Até ao próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Espero que sigam o canal, se ainda não estão a seguir, e que deixem o vosso like. Ok? Tchau. Abraço. Tchau.